E aí pessoal, finalmente depois de mais de 7 dias de viagem aqui nos Estados Unidos Primeira vez que eu vou poder dormir com a minha rede da Campa Minha querida rede Campa Adventure E aqui ainda estamos subindo o morro, né? Nossa subida tenebrosa Tá bem cansativo e amanhã tem muito mais ainda Tem muito mais Falta pelo menos uns 20 e pouco só de subida E isso se eu decidir não subir lá no Parque Nacional, né? Então se eu decidir subir no Parque Nacional Aí já botei uns 30 ou 40 de subida Então vamos ver como é que vai ser, né? Eu pretendo amanhã fazer pouca quilometragem Como uns 30 km por aí, tô destruído, cara, cansadão Hoje foram acho que uns 50... Foram 52 km eu acho Mas tipo desses 40 foi reto, né? Retinho E 10 foi uma subida cabulosa, inclinação muito alta Então vamos que vamos, né? Subir praticamente dos... 200... Quase 600 metros em 10 quilômetros É bastante coisa, bastante coisa Tô cansado Fiz aquele cafezinho E preparar a janta Falou Tchau 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 E cortando pelas montanhas Vamos chegando aí no centro da Califórnia O avanço tá sendo rápido Agora que é descida Mas logo logo Já volta a subida Fresno In the center of Califórnia E daqui vamos pra cima Vamos ao norte Já nos 1500 metros sobre o nível do mar Chegando aí próximo dos 2000 metros sobre o nível do mar Olha o arvrão Aí ó, dá pra ver inteiro Olha o tamanho desse bicho É grande, né? Bonito E quanto mais você vai subindo As árvores vão crescendo E é muito interessante, né? Deve ser Possivelmente relacionado A alguma característica do solo Alguma coisa assim, né? Porque, por exemplo, lá na Cordilheira dos Andes Por exemplo, né? Quando você tá nas partes baixas Geralmente Você tá na selva, né? Na selva amazônica Tudo mais E quando você vai subindo, né? Conforme você vai subindo Vai ficando mais desértico Mais desértico Até chegar lá no topo, né? Que é bem mais alto que isso, né? Pelo menos o dobro da altura Que eu tô agora, né? Mas que eles chamam de Puna Ou então de Páramon Dependendo do país Que é aquelas zonas acima dos 3000 3000 E dos 3000, 4000 metros Sobre o nível do mar, né? Na Cordilheira dos Andes E é tudo mais Apesar que tem algumas áreas Que é bem verde Bem úmido Não é assim igual aqui Que tem essas árvores Compridas, né? Tem um... Olha só o tamanho E essas são das bebezinhas Agora eu tô aí Me esforçando Pra tentar chegar Na segunda maior árvore do mundo No final do dia Hoje Vamos ver se eu consigo chegar Falta uns 15 quilômetros Pura subida Acabei de entrar aqui No King's Canyon National Park E meu primeiro National Park, né? Propriamente dito Water, bottle, refill, station Isso quer dizer Estação pra carregar A garrafa de água Porque aqui eles mesmo falam Que garrafinha plástica Prejudica o meio ambiente E encoraja as pessoas A comprar uma garrafa reutilizável Que eles vendem Pra apoiar eles E encher aí Entendeu? Ou seja Você não tem que ficar comprando Um monte de garrafinha de água Lá no México Qualquer passeio turístico Que você ia Se você não trouxesse água Você tava fudido Porque você tinha que comprar água De qualquer tiozinho na rua Que vende E eles só vendiam Uma agonha de garrafinha pequena Ou seja Tomou e jogou fora Milhões e milhões de garrafas Todos os dias Jogadas fora Se liga o tamanho Do bebezão Aí Meu Deus Não tem fim Essa não E essa não é Das maiores ainda Aqui parece Que tem umas gigantes Nessa trilha aqui Que eles cortaram Vou ver se eu encontro Aqui Já tô bem cansado Hoje já foi Não sei quantos quilômetros Foi tudo subida Tô cansadíssimo Quase 40 quilômetros Só de subida E inclinação forte Tô muito cansado Mas Dá um rolezinho Aqui Vê se você encontra Alguma coisa interessante E já encontrou Um lugar pra campar Pra dormir Porque eu tô Nossa Destruído Olha os troncão Imagina Cortar uma árvore dessa Com ferramentas rudimentares Olha que louco Essa árvore aqui Destruída Converteu na ponte Aqui Meu Imagina o tamanho Dessas árvores Pro tronco Ser assim Né velho Imagina Que loucura Olha Esse aqui parece Que foi uma Verdadeira gigante Que eles colocaram O nome de Mark Taiwan E parece que 1890 1900 Por aí Eles cortaram Isso aqui No machado Cara Olha só isso Eles cortaram Essa árvore Aqui Ela tinha Ali tá escrito Espera aí Que eu vou ver Quantos metros Tinha Ali eu já falo Essa árvore aqui Tinha 91 metros De altura 300 pés Olha só Isso aqui Cara Eles cortaram Uns pedaços Eles cortaram Isso aqui No machado Segundo Ali que disse Demorou 13 dias Pra cortar Isso aqui E Uns pedaços Assim Eles Mandaram Pro museu De Nova York E outro Pro museu De Londres Algo assim Ali tá Escrito Impressionante Né Isso aqui Era muito trabalho Pros Dos lumberjacks Pros lenhadores E a árvore caiu aqui E destruiu um montão de coisa Quando caiu Você imagina Imagina o impacto que isso causou Até hoje tem a A cicatriz aí Ainda que aqui se converteu Um parque nacional E é preservado Né Eu não sei Desde que ano Exatamente Mas já tem Várias Várias décadas Que é É Preservado aqui Como parque nacional Olha a grossura do tronco Isso eu sei pelo Em chiapas também Eles cortavam Muita madeira grande Outro tipo de madeira Acho que era até mais dura Que essa Só que não tão grossa Né E eles Eles cortam Um pouco pra cima Porque essa parte É muito dura Então eles Fazem um palanque E se você ver Tem uma escadinha Assim Que é Quando eles faziam Pra árvore tumbar Né Árvore de centenas De metros Aí olha só O resultado Aí ó Aí uma Outra Outra Dá pra ver Quatro aqui Na sequência E aí você vê Quando elas caem Derruba Logo Todas as árvores Em volta Caem na hora Também Faz Um grande estrago Né Fiquei aqui Mocado aqui Na piqueniciária Já tô aqui Já tô aqui Já fim do dia Fiz aquela trilha Do Do stamp Ali Do Mike Tauan Que vocês viram E meu Aí passou um casal Aqui velho Os caras Mó gente boa Quer falar Você tá na estrada E tal O cara me deu um cookie Né Ele pegou Me deu esse cookie Aqui Aí ele voltou Agora cinco minutos Depois Falou Não A gente acabou De casar E tal A gente fez Um camping Aqui e tal Agora a gente Já tá indo embora E a gente quer te dar Essas paradas Aí olha Se liga Os caras me deram Nem sei o que que é Coisa de tomate Milho Feijão Feijão Maçã Maçã Biscoito Um abacate Que tá pra amanhã Ou pra depois Show Abacate muito bom Aqui é caro pra caramba Pudim Que eu não sei o que que é Isso Isso é pra fazer Alguma comida Deve ser bom Eu vou provar Qualquer hora E um monte de ameixa Cara Isso aqui é de comida Que eu Comprei Trouxe aqui pra cima Dois mil metros De altura Mais uma que a pessoa Me deu aqui E isso é o que eu vou jantar Hoje Ventilhas Ao molho de tomate Com gengibre E cebola Bom dia pessoal Ontem de noite No final do dia Eu conheci essa senhora Essa era K.O. O nome dela E a gente fez amizade E ela falou assim Não Eu acampei lá E ela falou assim Não vou passar 5 da manhã Pra te pegar E te levar de carro Pra conhecer um lugar Porque aqui é uma estrada Sem saída Só que é uma descida De mil e duzentos metros Ou seja Depois eu tenho que voltar Tudo subindo Vocês viram aí Que a subida Foi pesada Nesses últimos dias Então eu já tava bem cansado Só que ela falou Não meu Vou levar Sua bicicleta aí Atrás do meu carro Você põe suas bagagens Todo aí Tranquilo E depois Ela vai fazer um passeio lá Ela vai fazer um hiking Uma caminhada Pelas montanhas De dois dias E na volta Eu vou conhecer a região E na volta Quando ela voltar Eu volto com ela subindo Muito legal Muito prazer Mais prazer Me too K.O. E na volta É louco, né pessoal Aqui no Cânion Estou aqui meio mocado Para lavar minhas roupas Porque é proibido Lavar roupas No rio Aqui dentro da floresta nacional Porque segundo eles Isso danifica o meu ambiente E eu concordo Com isso Vem milhões de pessoas Aqui todos os anos Eles vêm de carro De trator De caminhão De um monte de De veículos Assim, né Moto e tal E traz um monte De coisa aqui Trazem Dez quilos de roupa Para cada membro Da família Protetor solar Bronzeador Um monte de coisa E aí fica passando E aí fica passando No corpo Depois que entrar No rio E o que acontece Polui o rio No meu caso Que sou cicloturista Pra mim é muito difícil De eu chegar E numa lavanderia Olha onde eu tô Aqui eu tô Pelo menos A 100 milhas De qualquer lavanderia Entendeu E outra Na lavanderia Eu acho até Que polui mais Porque você vai lá Mete um monte De químico Aqui eu lavo Com sabão neutro Sabão de coco neutro Eu poluo muito menos Do que qualquer pessoa Que vende carro Só pelo fato Do uso Das minhas coisas Do tipo de equipamento De como eu me locomovo Então assim É claro Eu nunca deixo lixo Sempre como voluntário Trabalho em cada lugar Que eu passo Pra recolher lixo Que eu vejo Sempre recolho o meu E algum lixo Que tá no caminho Que eu posso colaborar Pra recolher Eu também recolho E dentro da minha limitação E assim eu faço Procuro preservar os lugares E manter eles bonitos E também Eu acho que essa É a grande vantagem Do cicloturista Que é a oportunidade De ver o mundo E viajar o mundo De maneira selvagem mesmo Enquanto o pessoal Que viaja nos carros Tem uma experiência legal Mas eles estão submetidos A um monte de regras É claro Com razão As regras Não tiram a razão Das regras Mas Eles Tem que seguir essas regras Pelo tamanho E pela poluição Que eles causam Na pegada ecológica deles E a gente como cicloturista Tem muito menos pegada ecológica Por causa da maneira como a gente Faz a nossa viagem De maneira mais sustentável Conexão com a natureza Segundo a senhora A minha amiga Kings Canyon É o lugar dos ursos Aqui está cheio de urso E ela falou pra mim Que pra eu não me assustar Se eu ver um urso E pra eu jogar uma pedra nele Pra assustar Me assustar o urso E jogar uma pedra Tá louco Vai jogar uma pedra Imagina se ele ficar bravo E ele sair atrás de mim Se eu ver um urso Eu acho que eu só vou passar batido Entendeu E ficar quietinho Torcer pra que ele não me veja Porque o bichão Corre a mais de 50 km por hora Vai ser difícil Correr dele aqui na bicicleta Aí ó Essa placa fala Área ativa de ursos É É Necessário guardar A comida De maneira De maneira Certa Que é Tem que guardar a comida Numas caixas de ferro Que eles deixam Senão o urso vem E come a sua comida Ele vem Quebra o que tiver Ou seja Bicicleta Ou carro Entendeu E eles vêm mesmo Porque eles sentem cheiro de longe E A senhora falou Coloca tudo o seu Que tem cheiro Dentro do Armário Eu vou ter que colocar Bicicleta inteira Meu Deus do céu Se liga pessoal O silêncio Aqui é uma área gigante De camping Isso daqui é um dos vários Campings que tem O Parque Nacional Kings Canyon Mas eles estão fechados Devido a pandemia Eles decidiram fechar Todos os campgrounds Então tipo Aqui são áreas Tem as caixas de urso Tem as caixas de urso Tem as coisas todas Para você guardar a sua comida E É estabelecido Só que está tudo fechado É proibido usar Se vocês viram Não tem ninguém E como nos outros vídeos Vocês viram um monte de gente Nos outros campings Porque aqueles lá São da Floresta Nacional E na verdade Algumas milhas daqui Já tem Tipo Saindo daqui Cinco ou sete milhas Daqui A gente chega lá Numa Floresta Nacional Secoia E pode acampar assim Livremente E digamos legalmente Porque aqui é ilegal Inclusive dá multa E tudo mais Se você eventualmente Vier acampar aqui Mas claro que Por eu estar de bicicleta É muito diferente Porque aqui todas as regras Todas as leis São feitas para carros Tanto que Vocês veem o tamanho Do acampamento É gigante E isso tudo vai Ao redor de todo o rio Assim seguindo Nossa muito grande Só que cada lugar Tem a sua vaga E a sua mesinha A mesa está A mesa está em pé Agora eles subiram a mesa A sua caixa de urso Então alguns tem torneira Também tem Até uns que tem eletricidade Depende do tipo Que você paga Que está disponível Mas isso é feito Para carro Não para bicicleta Nem quando tinha carro A gente podia usar isso Porque estava sempre cheio Quem vende bike Que não tem como fazer Reserva Pagar 30 dólares Olha o tamanho Uma coisa necessária Então para a gente Da bicicleta Acaba ficando igual Porque a gente Como também não tem o que fazer As distâncias são grandes A gente acampa Onde dá Claro sempre respeitando A natureza Sem deixar rastros E tal Mas a nossa pegada Ecológica Dos viajantes de bicicleta É 20 30 vezes menor Às vezes até mais Do que De quem vende carro É uma vantagem Nesses tempos estranhos De certa maneira É esse privilégio De ter Toda essa estrutura Dos parques nacionais Praticamente Tudo só para mim Aproveitar Show de bola Com saúde E alegria Que louco hein Desde Veracruz Eu acho Não vi as cachoeiras Essa aí está bem bonita Muita água Deve ser fria Fria até Já agora Eu não tenho mais coragem De entrar não Se liga bicho Duro chegar Mas vale a pena Mesmo E aqui É o Roseanne O fim da estrada Como eu comentei Para vocês Aqui no Parque Nacional Kings Canyon É uma É uma estrada De de volta Sem saída Motivo pelo qual Eu nem ia chegar A visitar Eu ia só no Grand Grove Ali 37 milhas E Acontece que Foi por causa Aquela senhorinha Que ela me convidou Insistiu Que ela me levaria Para o artifício Da estrada Que foi um decidão Mas amanhã Vai ser um subidão Para voltar Então graças a ela Que eu estou podendo Conhecer essa estrada Porque eu nem ia vir aqui Eu não ia descer 40 milhas 60 e poucos quilômetros Depois ter que voltar 60 quilômetros De subida Só para ver Aqui essa estrada É muito bonito E tudo mais Só que Imagina Eu tenho milhares de milhas Para fazer ainda Então Eu não ia fazer essa estrada Aqui Eu ia ter que ir e voltar Como agora Que eu estou voltando Mas Hoje é um dia de descanso Bem tranquilo Só Vou agora Escolher um lugarzinho Para acampar Para descansar Durante a noite E amanhã Eu vou ficar Também de bobeira Por aqui Ver se eu faço Alguma trilha Alguma coisa assim Para esperar ela Aqui e eu voltar Do rolê dela Ali do Deer's Cove E aí Vamos montar a bicicleta No carro dela De tarde Amanhã E voltar para Estradão Aí Sentido Do Yosemite Muito louco Bom dia Bom dia Bom dia Aqui amanhecendo No King's Canyon National Park Não teve de outra Tive que dormir aqui Porque Já estava ficando de noite Mas deu boa Nenhum urso Me atacou E eu acho que Nem tentou roubar Minha comida Vamos ver Nossa Eu estava com medo Eu não sei Eu não sei O que O que O que me dava Mais medo Será Os rangers Ou Que são os Guardinhas Daqui Ou se era Os ursos Cara Porque Está proibido Acampar aqui Agora Pelo covid Só que Onde é que eu vou Né Como é que Estava entendendo Que lugar Que eu vou De carro É fácil De carro É só dirigir Uma hora Se está fora do parque Tchau Agora Já pode ir pro seu hotel Ou pra sua casa Ou para a floresta Ali Pública Mas pra quem Vieira de bike Cara Fazer 40 milhas De subida Não é Muito Recomendável Aí eu não pude usar Aquele Beer lock O bear lock Que é o Armário do urso Porque eu não posso Acampar na área Designada Né Então a cabeça Fica no meio do mato E aí pro urso Não me Não comer minha comida Né Nem destruir minhas coisas Eu fiz aí Nesse esquema Esse pedaço de pau Aí Meio improvisado Né Mas calta O ideal Do Do De fazer isso É que eu Não fique fácil Pro urso pegar a comida Entendeu Porque se ficar fácil Ele pega Destrói tudo Entendeu Pode também matar Eles são Nervosos E o tipo De urso Aqui Que tem nesse parque É o urso negro Que Esse urso Agora no verão É a época mais ativa Dele Ele come igual louco Sem parar Dia e noite Porque quando chegou O inverno Eles hibernam E eles precisam Isso aqui fica tudo de neve Tudo lotado de neve E eles ficam Entocados Dormindo Por meses e meses Até Até acabar o inverno Então eles tem que ter Muita gordura Pra queimar Graças a Deus Que não comem a comida Tem comida Tem comida muito melhor Por aí Natural Então Que não comem a comida Que não comem a comida